Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, viajou nesta tarde para Lima, capital do Peru, onde tem encontros com autoridades e empresários. Com a viagem de Mourão e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também em viagem internacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assumiu a presidência da República. Depois do vice-presidente e dos presidentes da Câmara e do Senado, o próximo, na ordem de sucessão do cargo, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Hamilton Mourão retorna ao Brasil no dia 25 de outubro. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, que está em visita a países da Ásia e do Oriente Médio, deve retornar no dia 31. E mais cedo, ainda no Brasil, Hamilton Mourão comentou a aprovação da nova Previdência. Uma vitória com 60 votos a favor. Então, aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então, agora vamos para os outros objetivos. Reforma tributária, administrativa, o mundo continua girando. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no município de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, por causa do derramamento de óleo no mar. Hoje, o ministro Gustavo Canuto cumpre a agenda em Alagoas e Sergipe, onde avalia a situação e as possibilidades de apoio da Defesa Civil Nacional. Agora, nós mudamos aqui de assunto, vamos falar de educação. Mais de 46 mil detentos e adolescentes sob medida sócio-educativa se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas para esses candidatos serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro. Os participantes que já terminaram ou vão concluir o ensino médio neste ano poderão utilizar a nota do exame para acesso à educação superior. Já os que não cursam ou que não vão concluir o ensino médio em 2019 só poderão utilizar os resultados do exame para autoavaliação de conhecimentos. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!